E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui de volta no Kogama, galera. E hoje nós vamos jogar aqui um mapinha de Simon Sessy. Estamos esperando ali terminar aquela partidinha pra começar a nossa, ok galera? E estamos aqui com o Patrick Venex, Mano Souza 10, Dark Pimenta, Pandinha Feliz, Godofredo, Troll, 666, Fodex, Cerejinha65713, Pequenina, Charizard2764, Digiogirl e Rodrigo, 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 acho que é isso. Bom, então vamos aguardar aí que já já a gente vai jogar, galera. Aguenta aí. Bora lá, galera. Vamos lá, vamos tentar jogar esse Simon Sessy aqui, meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Qual é a cor? Preto. Ui, ufa senhora. Aqui. Vamos lá, vamos lá. Qual é a cor agora? Ops. Branco. Aê. Bora lá. Vamos lá, vamos lá. Onde vai aparecer agora isso aqui? Branco de novo? Ui, caraca, mano. Deu. Vamos lá. Vamos lá que a gente vai conseguir aí. Onde vai aparecer agora essa pinóia? Azul. Ui, consegui. Consegui, consegui, consegui. Vamos lá. Laranja. Ui. Show. Conseguimos. Vamos lá. Qual é a próxima cor? Azul. Ui, consegui. Próxima cor, próxima cor. Próxima cor. Vamos lá, gente. Bora lá. Vamos ganhar. Azul. Ui, caraca, mano. Consegui por pouco, meu. Por pouco. Vamos lá. Qual é a próxima cor? Preto. Consegui. Vamos lá, galera. Vamos ganhar isso aqui, galera. Espero que ganhe. Opa. Aqui. Azul. Muito bem. Conseguimos. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Próxima cor. Vermelho. Esse jetpack aí, garoto. Esse jetpack aí, garoto. Qual é a cor? Vermelho. Ok. Epa, epa, epa. Próxima cor. Laranja. Uh. Aqui. Consegui. Esse menino com jetpackzinho aí, tá tenso, cara. Próxima cor. Amarelo. Ui, caracas. Consegui. Nossa, que coisa bugada, cara. Vamos lá. Próxima cor. Ué? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Não entendi. Como assim? Que coisa mais bugada, gente. Vamos tentar de novo aqui. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Desde o começo, de novo. Mais uma tentativa. Vamos ficar assim, viradinha. Verde. Ok. Verde. Mano, o chão não tá sumindo, cara. Ok. Bora lá. Tá meio bugado isso. Uh. Branco. Show. Todo mundo pro meio. Ih. Virou pra cá. Azul. Ok. Bora lá. Ai, meu Deus do céu. Ok. Todo mundo pro meio. Uhul. Beleza. Laranja. Já estamos no laranja. Fica todo mundo. Ai, ai, que tensos, cara. Continua todo mundo aqui. Ok. Virou. Rosa. Minha cor pra... Minha cor favorita. Eu ia falar predileta. Misturei com favorita. Ficou uma coisa meio louca. Tudo bem. Opa, virou. Laranja. Ok. Muito bem. Vamos lá. Pro meio. Virou. Ok. Vermelho, vermelho. Ui, consegui. Nossa, mano. Foi por pouco, cara. Por pouco. Vamos lá. Próxima cor. Amarelo. Amarelo. Ui, tô aqui. Consegui. Olha, gente. Jetpack aí. Não vale, cara. Jetpack não vale. Virou. Azul. Ok. Todo mundo pro meio. Vamos lá. Virou. Roxo. Ai. Buguei. Buguei, buguei, buguei. Morri. Ah, caí. Não deu, galera. Bom, galera. Esse aqui foi o videozinho básico que eu fiz aqui. Esse mapa aqui, o link vai estar na descrição do vídeo. Passem aqui pra se divertir. Além do Simon Says, tem outros minigames aqui dentro que eu não vi, tá? Tem XP. Tem Simon Says 2, tem um Observer, um Mural, não sei o que, não sei o que lá. Mas passem aqui, galera. Passem aqui e vocês vão curtir pra caramba. Tá ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda muito mesmo na divulgação do canal, ok? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.